Durante a coletiva imprensa, o governador Paulo Artung fez um balanço sobre as ações do governo em 2017 e disse que as receitas voltaram a crescer. Ele lembrou que apesar da Samarco ainda estar parada, o PIB do Estado ficou positivo, superior ao crescimento do Brasil. O nosso Estado, nesse segundo semestre, saiu da recessão. Isso é uma coisa importante, porque ele saiu da recessão, nós ainda não temos a Samarco funcionando. A Samarco vai começar a funcionar agora no primeiro semestre de 2018. Então, embora tenhamos a Samarco, que significa 5% da nossa economia parada, nós conseguimos sair da recessão. O emprego começou a dar sinal positivo e o saldo já é positivo. Tem mais gente com carteira sendo assinada do que profissionais perdendo o seu emprego. Então, isso é um outro sinal da economia muito positivo. A receita do Estado, a receita do Estado como um todo é a do ICMS. Ela está lentamente crescendo nesse segundo semestre. Isso nos permitiu, inclusive, dar o auxílio alimentação reivindicado pelos servidores, corrigido, conceder um abono no final do ano. Isso nos permite, inclusive, já planejar uma correção salarial em 2018. Então, a gente está terminando o ano depois de um período duro de crise no nosso país, que afetou todos os Estados federados de uma forma dramática. Nós estamos saindo na frente, na minha visão, saindo organizado. O investimento de mais de um bilhão de reais será destinado a várias áreas consideradas prioritárias para o governo. Aquele padrão de investimento de bilhão, nós estamos voltando para ele. Isso dá uma alegria grande. De onde vem esse dinheiro? Vem do Tesouro, recurso próprio do Estado. Vem do investimento da Cezan e vem do investimento de operações de créditos que nós temos. A expectativa do governo é de que, com investimento, sejam gerados aproximadamente 10 mil vagas de emprego, principalmente nas obras de infraestrutura. São investimentos na educação, na saúde, na segurança pública, na infraestrutura do Estado. O governador Paulo Artung destacou mais uma vez a importância da aprovação de reformas, como a da Previdência, para a retomada da economia. E disse que o Brasil precisa fazer o dever de casa para que o trabalho feito até aqui não seja perdido. Se nada for feito no Brasil, se as reformas não forem feitas no Brasil, o que acontece? Essa pequena retomada da economia chega ali na frente e perde força novamente. Então, assim, eu disse aqui também, nós precisamos olhar no branco do olho da sociedade brasileira e explicar. Nós precisamos modernizar o nosso país. O nosso país precisa estar integrado nesse mundo que nós estamos vivendo. Para estar integrado, ele precisa deixar de ser o país dos privilégios, dos privilegiados, o país que só atende pequenos grupos poderosos de pressão. Então, quando eu falo isso, eu falo do setor público, mas falo do setor privado também. É só ver os créditos subsidiados do BNDES que foram dados nesses últimos anos. Então, assim, nós precisamos mudar essa realidade. Senão, nós vamos ser eternamente o país do futuro que não chega, que não se realiza.